Olha, que morador da Grande São Paulo já não passou pela aflição de ter um compromisso. Ter horário pra chegar, ficar travado no trânsito sem poder fazer nada, tá cada dia mais comum, né? E se esse compromisso for com uma pessoa importantíssima, o seu filho, que está te esperando na escola? Muitos pais e filhos passam por essa ansiedade todos os dias. E pra São Paulo não parar ainda mais, muitas escolas estão se adaptando e estendendo o horário das aulas. Eu saio de casa pensando nisso, já estou atrasado. Falou logo que eu estou atrasado pra tudo. Assim já, ninguém encheia mais com nada. Os vilões a gente já sabe. Trânsito é complicado, né? Na hora é o excesso de veículo, né? Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, mostra que o tempo médio de deslocamento casa-trabalho é de mais de 42 minutos. O maior entre as cidades brasileiras. No ranking mundial, São Paulo só perde pra Xangai, na China. O tempo de deslocamento fica ainda maior quando entre a casa e o trabalho, tem a escola do filho. É difícil, a gente tem que se programar antes, a gente tem que adaptar a agenda. O Adelson sabe como é. Ele trabalha de zelador de um prédio em Moema e mora a uns 3 quilômetros da creche da filha. Como de carro, ele sempre ficava preso no congestionamento. Agora vem de bicicleta, é mais rapidinho. Corta caminho e gerinho. No mês de março, essa creche municipal registrou 22 atrasos. Isso porque a direção dá uma forcinha. Ele ajusta o seu horário de saída no trabalho com o horário de saída na escola e vai pra casa. Neste colégio, no Cambuci, a solução foi outra. As mochilas já estão prontas, arrumadas. Mas essa criançada ainda vai ter que esperar um pouquinho pra ir embora. Percebendo a dificuldade dos pais em chegar no horário, essa escola resolveu criar um horário estendido. Aqui, as crianças aguardam. Mas de um jeito bem mais divertido. 23 pais contrataram o serviço. Eles pagam 76 reais pros filhos ficarem até duas horas a mais na escola. Eu já passei por uma experiência de eu ficar presa no trânsito e eu tendo que pedir pra alguém pegar porque não tinha, não dava tempo, né? Então agora com esse horário, até as sete, melhorou bastante. Eu fico mais tranquila. Tranquilidade é uma coisa que a Júlia tem que ter de sobra, enquanto espera o pai. Ele não tem carro? Aí então ele já vem de ônibus. E então o ônibus ele fica parando em todos os lugares. Aí ele atrasa bastante. Tem dificuldade em chegar mais cedo, imagino? Tenho, tenho, porque eu trabalho até as seis horas, né? Entendeu? Ela sai cinco horas, né? Chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir. E ainda pega a rua escura, né? Você viu que o Adelson busca a filha na creche de bicicleta sem capacete. Pelo Código de Trânsito, o capacete não é obrigatório para os ciclistas, mas é muito mais seguro, né? Se puder usar, use. Já o Tiago, que pega a filha de ônibus, tem que enfrentar um serviço que muitas vezes deixa a desejar. Por falar nisso, a gente te perguntou ontem o que você acha dos ônibus da capital. E olha só, gente, o resultado, que coisa impressionante. 905 pessoas votaram aqui no SPTV, 91,7%, quase 92% consideram ruim os ônibus de São Paulo. E apenas 8% bom, né? É sujeira, é atraso, é ponto lotado, né? É um recado para a Prefeitura isso aqui, para a SP Trans, né? Para melhorar o sistema de ônibus de São Paulo. Isso ajuda a explicar também porque que os trens, os metrôs estão super lotados, né? Porque a média dos corredores de ônibus é de 13 km por hora. Ninguém quer pegar ônibus. Se as pessoas podem, ó, elas correm para os trens, né? E a gente vai ver agora fotos que as pessoas mandaram para a gente também. Quer ver só que interessante? Você pode participar, né, do Anda São Paulo. 1.308 pessoas já disseram na página do G1 onde encontram o nó no trânsito. Um deles é o José Rodrigues de Souza. Ele mostra a Rebouças. Olha o corredor de ônibus da Rebouças, ó. Não anda. O que adianta ter corredor para viver numa situação dessa, né? Outra foto interessante é de José Carlos, que ele manda da Escola Politécnica, né? Passa um sufoco lá perto do acesso ao Portão 2 da cidade universitária. E a última foto que a gente separou para você é da Débora, lá da Belmira Marim. Hum, Belmira Marim está sempre assim, né? Ela reclama, Débora, que quase todos os dias, em todos os horários, essa é a situação da Belmira Marim.